Paz queridos, eu sou o pastor Wagner da Costa e quero com muito carinho convidar você a nos ajudar a fazer missão desde Toronto, Canadá através da sua própria página também do Facebook, ou seja, quando nossos cultos estiverem ao vivo, você vai nos ajudar a retransmitir ou seja, você também vai estar evangelizando com a sua página, não te custa absolutamente nada Agora, as vidas que nós vamos alcançar, aí sim, vai nos dar o maior lucro, qual? A graça de Deus, a salvação de Deus e aquilo que você pode fazer para pessoas que estão muito distantes, que não tem acesso à igreja que de repente estão em hospitais, estão em presídio e de alguma forma você pode alcançá-lo através da sua página do Facebook Tudo que você precisa fazer é clicar aqui neste link e você vai ter o passo a passo, coisa rápida mas você vai se tornar um companheiro, um missionário junto conosco para propagar o evangelho de Jesus Cristo Gostaria de dizer para você que é muito interessante que na opção que você vai ter, você clica na opção público para que o teu Facebook possa também redirecionar para todas as demais pessoas Eu tenho também uma boa notícia para dar para você, que você linkando a sua página de Facebook, a nossa página você estará com o maior número de visualização, porque muitas pessoas também vão assistir, vão acessar a sua página e assim como vários cantores, vários pregadores estão junto a nós queremos que você também, querido, seja também um agente de evangelização nos seguindo no Facebook e permitindo que nós venhamos a transmitir o evangelho através da sua página Grandíssimo abraço, muito obrigado e que Deus abençoe você e sua casa, sua família em nome de Jesus